E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Warhammer 40k Ah, faltam dois dias pra terminar de pesquisar a semente do Necrosis, que é a amarelinha E... Vamos vir aqui pegar umas recompensas aqui Archeotec E vamos passar um dia, né? Pra fazer a nossa missãozinha, vamos lá Cinemática Olha o livro como é que tá ficando, galera Pra quem não tá ligado na história, a Vakir vai perdendo o controle, né? Conforme ela vai localizando os lords, ela vai... Se perdendo Coitada É isso, mano Tadinha da Vakir Ela tem um destino cruel, a inquisidora Vakir Vamos lá, caça o ceifador Ele tá desse lado aqui Vamos caçar ele, galera Eu que não vou passar por nebulosa, coisa nenhuma Caguei, caguei pras anomalias Vamos ver se alguma delas vai virar um Morbus Gate Acho que nenhuma vai virar um Morbus Gate Tem uma bem aqui Dificuldade baixa Tem uma lá em cima Tem uma lá em cima que é dificuldade baixa Vamos mandar uma fragata lá em cima, vai Vamos lá Purificador, justicar, apotecário, expurgador Vamos arrumar isso aqui Vamos arrumar o grupo que vai fazer o chefão, né? A gente tem sempre que levar um Interceptor pra fazer o chefão Vamos ver aqui se o nosso Interceptor tá preparado, né? Interceptor Tá ultra preparado Ele tá tipo muito poderoso, esse cara aqui Vamos colocar outro equipamento bélico nele O de dano crítico Três de dano crítico Pronto Dano crítico é melhor do que chance de crítico Porque eu vou usar a carta do Prognosticar Que vai dar 100% de crítico Então não tem por que usar Uma coisa que chance de crítico E peraí, quem vai junto? Um justicar nível 9, provavelmente Interceptor, justicar Bibliotecário, provavelmente Não, não, não Vai ter que ser um apotecário Justicar, interceptor E provavelmente um expurgador Vai ser esse aqui Então vamos mandar pra aquela missão lá de cima Os personagens mais fuleira Os personagens que estão mais fuleirinho, né? Então vamos lá Esse purificador fica Esse justicar sai Daqui da Remove do esquadrão Esse apotecário sai Remove também Esse aqui vai com a gente É o nível 9 Esse expurgador Ele pode ficar também Vamos lá Justicar nível 6 vai E acho que a gente mandou um apotecário nível 2 também Nível baixo, vitória certa GG Podem ir Voem Voem Meus filhinhos E vão vir pra cá Voem Meus macaquinhos Voem Vamos sair da rota Dessas naves aqui E dessa nebulosa aqui Que eu tô com medo De mudar nesse negócio aqui E me ferrar Vamos lá Se embora, galera Agora Nossa Relatório do grande mestre No meio da parada Tomara que ele não ferre a gente, cara Solicitar mais cavaleiros Eu quero o cavaleiro Nossa, ele me deu um Justicar Caramba, ele me deu um Justicar nível 5 Meu Deus do céu Não, não quero isso, não Ele me deu Caramba, ele me deu uma adição de cavaleiros E eu não tinha Eu não tinha espaço pra trocar Foi mal, galera Ai, meu Deus do céu Eles foram pro vazio, né Pro limbo das trevas Porque Não tem como Não tem como Usar eles aqui Coitado, mano Me mandou ajuda à toa Se eu soubesse que ele ia me mandar isso De recompensa Vamos lá Vamos enfrentar o nosso Alá Eles concluíram a missão Vitória Eles concluíram a missão mais rápido Do que a gente levou pra chegar No chefe ali, né Boa Dois uparam de nível GG Ai, ai, ai Será que a gente mata esse cara Num turno 1, galera Analysis Morgelis the Corroded Prince Located Demonic entity Occupies the form of a Plague Hulk Of Nergul You sound Uncertain Dominus The foul creature is here As I predicted Available data is Fractuous Yet we have faced them before Please elaborate For our inquisitor's benefit Classification Demon engine Morgel abomination Foul defilement of the perfect What of its weaknesses then? More canon designation Corrected cleaver designation Rudimentary Power systems designation Perversion Illogical construct Shielding designation It seems we've touched on a sensitive point Indeterminate Restriction Access response remains obstinate No matter It sounds as fitting A vessel as any To reap the strain Of Diggs Ok Vambora Iniciar caçada Ahn Vou ter que tirar esses caras aqui Montar um grupo O grupo porradeiro, né Eu não vou usar o bibliotecário É O bibliotecário, né Tem você Interceptor nível 9 Vem Apotecário nível 9 Vem Será que eu deveria levar Um bibliotecário, galera? Tô me perguntando aqui Devo levá-lo ou não? Devo levá-lo ou não? Devo levar o Tecnomarine, talvez? Devo levar um Expurgador nível 9? Agora eu tô numa dúvida mortal Acho que eu vou levar o Expurgador nível 9, vai Vamos tirar isso daqui Vamos colocar o O portal do infinito Cadê? O portal do infinito é bom Porque ele dá pra gente Um teleporte de graça, né Só que tem aquele problema Do teleporte de graça Pode ser que A gente se ferre Porque ele vai tirar Um ponto da gente Ele foi nerfado O portal do infinito, né Se esse inimigo Ficar pulando De um lugar pro outro Ferrou Aê Vamos lá, galera Ah, você volta De novo É bom Que eu senti Que o Tecnomarine Com você Eu estou Em necessidade De alguma Mantenha Denial Abominação De novo Você me rejeita Ok, vamos lá Bufa todo mundo Como sempre Bufa todo mundo Portal do infinito Acredito eu Que vale a pena Usar Só pra gente Se aproximar dele Já que a gente Não tem O Justicar O Justicar Não Bibliotecário A gente se aproxima Dele Portal do infinito Perdemos um ponto Perdemos um pontinho Mas não tem problema Vamos usar aqui O Negócio aqui Pra bufar Bufa o rapaz Aqui Com tudo Que a gente Tem Posso bater Junto? Posso Mas também Posso jogar Uma granada Acho que Eu vou bater Junto Bater Junto É melhor Ele não Toma crítico Enquanto ele Tá com esse Escudo Ele só Ele só Vai tomar crítico Se ele Se ele Perder o escudo Deixa eu testar Uma coisa Aqui Acho que Não tenho como Purificar Essa parada Aqui atrás Não É impossível Eu vou atirar Nele Pro nosso Personagem Atirar Junto Ele Ele perde Pouca vida Mas ele Fica Todo Lado Acho que A melhor Coisa Que a gente Faz Aqui É bater Nele Desse Tipo Acho que Ele é imune Aflição Deixa eu ver Ah Ele sofre Aflições Também Vamos lá Área de morte Santificada Pronto Quebrei Três de armadura Nele E dei vulnerável GG Galera Ele vai apanhar Muito mais Agora Eu não posso Chegar aqui Atrás E fazer Nada Vamos Buffar O nosso Nosso Espadachim Aqui Braço De ferro Eu posso Dar uns Tiros Já sei O que eu vou Fazer Já que Trigou Eu vou Dar Distorção Para ele Para ele Ganhar PA Pronto Eu dei O máximo De PA Que eu Podia Para o meu Personagem Aqui O máximo Que eu Ganhei Vai lá Vamos tirar Uma vida Dele E ele Tá sangrando Galera O negócio É agora A gente Matar ele Num turno Só Vamos lá Ofensiva De força Aflingir Vulnerável Vulnerável Vai fazer Com que Ele tome Mais dano Ele vai Fazer A plataforma Enferrujar Agora Mas é Só A gente Matar Ele Antes De acabar Se a gente Conseguir Matar Ele Rápido Não tem Problema Essa Plataforma Vai ser Atordoado De novo Decai 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 Vamos lá, debilitado. Toma mais. Se ele não for morto em um turno só, a gente morre junto. Porque a gente não vai conseguir sair daqui a tempo, né? Vamos lá. Escudo. O alvo não é mais imune a crítico? Tiramos o escudo dele. Agora ele está poderado. Atordoado. É isso. Caramba, cara. Turno um. Mais um. O grande edifício de rost e roto é destruído. Eu não... Você todos tem tanto orgulho de quebra-se de quebra-se de quebra-se de quebra-se de sua arma. Mas vai pegar-se de quebra-se de quebra-se de minha necrosis. O nosso plato não será fechado por seu touch. Dêmon engine dismantled. Uma conclusão de satisfação para a vile perversão da machine. Uma batalha forte, Commander. Deve de nota na Halla de Champions. Você está bem terminado patando você se no topo? Esse foi um batalha forte, Inquisitor. O Commander merece um prazo. This banter é irrelevante. O Prime-C deve ser extraído e guardado para o contato. Eu nunca tentei matar o Munificus antes no jogo sem a DLC Duty Eternal. Então eu não sei dizer se dava antes. Mas eu acho que provavelmente dava antes e não dá mais hoje. Eles devem ter buffado o Munificus. É isso, Morghelus morto. Não tem nenhuma recompensa que a gente possa pegar aqui que seja útil. Tudo coisa nível 2. Caguei. GG, galera. Ninguém se feriu. Haha. Cinemática. A concorrência. O Inquisitor é dust, e um terceiro strain grinds to a halt. A cruzade vai bem. O que você, Inquisitor? Sim, uma boa vitória. Sim, eu vou pedir a sua próxima request para atuação o Codex. Você não está bem? Sim, sim. Simples de descanso do último ritual. Se eu precisar, eu vou estar na Libras, assistindo o meu trabalho. A grande vitória deveria ter pleased ela. Inconclusiva. Emotões são inscrutável. A recentes biodiagnostics têm tudo passado. Ela ouve os corpos da noite. Aquela comunhão faz uma vantagem sobre a mente mortal. A mente mortal. Nós precisaremos manter um olho perto. Ah, Inquisidora Vakir, coitadinha. Inquisidora Vakir vai morrer, galera. Bom, obrigado por ter assistido. Esse foi mais um ceifador morto. 3 de 5. A gente não mata 5, tá? Na história, quem tá ligado no jogo sabe que toda vez que a gente mata 4 ceifadores, o Zanex, que é aquele vilão, o Kaydex, eu acho, invade a nossa nave e a gente vai pro final do game depois disso. É isso, galera. Tamo quase zerando o game. Obrigado por terem assistido e falou. Tchau. Tchau.